Quando Nano encontra um garoto que gosta de sair com garotas diferentes, ela decide lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá. Na nova escola de Nano, uma garota grávida chamada Pat passa sendo observada por seus colegas de escola. Então o cara que engravidou, Nanai, passa por ela como se ela fosse uma estranha. Mas quando é Nano quem passa por Nanai e seu melhor amigo, Jang, ele se vira para olhar, encontrando a próxima garota para se aproveitar. Na sala de aula, Nano se apresenta, enquanto Nanai e Jang a encaram atentamente. Quando a professora pensa em um assento para Nano, Nanai chuta de brincadeira Jang, seu colega de assento, para dar lugar à garota. Embora a professora ignore a sugestão de Nanai, ele ainda considera uma vitória porque fez Nano rir, o que é mais importante. Ao lado de Nano está uma garota chamada Lume. Ao ver Nanai olhando para Nano, ela avisa a nova garota para não se apaixonar por ele, pois ele já engravidou muitas garotas da escola. A escola fecha os olhos graças à popularidade de Nanai e ao fato de que a maioria das meninas opta por interromper a gravidez. Achando isso interessante, Nano brinca que ela ficará bem desde que não engravide, mas Lume apenas parece preocupado. Na hora do almoço, Lume reclama com uma garota chamada Pin, que embora ela tenha convidado Nano para almoçar, Nano queria comer com Nanai. Jang chega à mesa, mas Nanai sinaliza para ele sair. Então ele é forçado a comer com Lume e Pin. Para Pin, Nanai é tão charmoso que adoraria que ele a alimentasse como faz com Nano. No entanto, Lume sabe que Nanai vai largar Nano assim que ele entrar nas calças dela. Ao ouvir isso, Jang decide fazer uma aposta, perguntando às meninas quantos dias elas acham que levaria para isso acontecer, e assim ele acaba irritando Lume. Pin entra na aposta quando Nano e Nanai passam por eles, excessivamente grudentos. Então ela muda de ideia e acha que os dois não vão durar muito. Ela, Pin e Jang riem. Na aula, os alunos encaram Nano e Nanai. Quando eles saem, Jang chega e atrai todos para a aposta. E assim começa a aposta mais divertida da escola. Durante o primeiro dia de aula de judô, Nanai domina Jang em meio aos aplausos das mulheres, mas o entusiasmo delas morre quando Nanai passa por elas até Nano, tomando um gole de sua garrafa de água. No segundo dia, Nanai está em uma sessão de fotos com um troféu para a revista da escola, quando Nano interrompe para beijar sua bochecha, irritando a fotógrafa. No terceiro dia, enquanto Nano e Nanai estão envolvidos em seu próprio mundo durante o almoço, Jang recolhe as apostas dos alunos na mesa ao redor. Mas quando ele vê Pat comendo sozinha, ele a ignora e passa direto. Mais tarde, Pat encontra Nano depois de vomitar no banheiro feminino. Ela se aproxima de Nano com cuidado para iniciar uma conversa, informando-a de que todos estão apostando quanto tempo Nanai levará para entrar em suas calças. Mas em vez de se zangar ou negar, Nano pergunta a Pat quanto tempo levou para Nanai entrar nas calças dela, fazendo-a pedir desculpas por ser tão intrometida. Em sua defesa, Pat diz não querer que Nano acabe com ela. Quando ela está prestes a partir, Nano retruca que a autopiedade não fará bem a ela. Sem saber o que dizer, Pat apenas ri antes de sair silenciosamente. Depois disso, Nano fica com Nanai no vestiário. Então Nano pede a Nanai que se lembre dos dias exatos em que se conheceram. E são pouco mais de três dias. Nano diz a ele que eles ainda não se conhecem bem e que deviam esperar. Indignado para mudar a opinião de Nano, Nanai fala docemente com ela, dizendo que o amor não tem nada a ver com o tempo. Afinal, ele sabia que gostava dela desde o primeiro dia. Ele também acrescenta que fará qualquer coisa por ela. Só para provocar Nanai, Nano diz que acha que ainda é muito cedo, pedindo para ele esperar mais um minuto. Com o minuto quase acabando, Nano faz a contagem regressiva a partir do dez. Nanai então termina a contagem regressiva para Nano e eles se beijam apaixonadamente. Nano assume o controle e prende Nanai contra os armários, eventualmente se ajoelhando e soltando o cinto da calça dele. Mais tarde, Nanai orgulhosamente mostra a Jing a marca do beijo que ele ganhou no encontro. Os dois amigos riem enquanto Nanai estabelece o novo recorde para entrar nas calças de uma garota. Três dias, três horas e trinta e três minutos. Com a aposta terminada, Jing descarrega a pilha de dinheiro na frente de todos para ver quem ganhou a aposta. Lumi diz a Jing para anunciar o vencedor, então ele começa a ler as suposições e apostas dos alunos que são muito irrealistas. Mas de repente, Nano chega e pergunta o que está acontecendo. Todos se calam enquanto Lumi se levanta gaguejando como se pedisse desculpas por ter entrado na aposta. Então, Nano pergunta a Jing sobre sua aposta e afirma que não há nada para se envergonhar. Enquanto todos se embaralham desconfortavelmente, Nano decide se juntar ao anúncio do vencedor. Ela lê o palpite de Lumi, dizendo que ela está errada, mas bem próxima. Depois disso, Jing lê hesitantemente a próxima entrada, que mostra a hora exata. Nano pergunta quem é o vencedor e, para a surpresa de todos, é Nano. Enquanto Nano pega o dinheiro, Nanai entra na sala. Nano avisa aos colegas que, assim como Nanai, ela também é uma jogadora. Ela deixa todos resmungando para trás, enquanto marcha direto para Nanai com dinheiro na mão, dizendo que ele foi usado para isso. Humilhado, Nanai o olha furiosa. Mais tarde, durante a aula de judô, a cabeça de Nanai está em outro lugar, dando a Jing uma vitória fácil a cada rodada. Jing zomba de seu amigo e fica fazendo perguntas inapropriadas sobre a garota. Nanai o afasta, mas de repente ele sente um pouco de dor. Apesar de Jing sugerir encerrar o dia, Nanai insiste em mais uma rodada. Depois, no banheiro, Nanai está recuperando a compostura na pia quando Nano chega e o abraça, perguntando se ele está bravo com ela. Frustrado, Nanai a agarra e começa a beijá-la, enquanto Nano parece extremamente indiferente. Ele tira suas roupas íntimas e se prepara para pegar Nano por trás, mas Nano apenas o provoca porque ele não consegue entrar no clima. Depois de outra tentativa fracassada, Nano zomba de Nanai, dizendo o que eles podem fazer da próxima vez. Envergonhado, Nanai coloca a roupa de baixo e a calça de volta antes de deixar Nano para trás com raiva. Do lado de fora, seus colegas estão escutando. De repente, Nano sai do banheiro e impede Nanai de ir embora, agindo como uma garota desesperada de amores. Nanai diz que quer terminar fazendo com que todos fiquem cochichando. Embora Nano implore que ela pode mudar, Nanai apenas a dispensa porque não gosta da maneira como ela olha para ele. Nano diz que ainda não entende Nanai, então o cara explica que ela objetifica. Então Nanai a lembra que eles estavam apenas se divertindo. Quando Nanai se vira para ir embora, Nano ri histericamente, revelando que ela está apenas fazendo uma cena para fazê-lo se sentir um homem. Ao mesmo tempo, Nano aponta que ele também a objetificou. No entanto, ela não sente nada, mas diz que talvez depois daquele dia, Nanai comece a sentir algo dentro dele. Durante o almoço, Patty senta ao lado de Nano, que está comendo sozinha. Ela acha Nano estranha porque ela não é como as outras garotas. Patty confessa que percebeu tarde demais que Nanai não assumiria a responsabilidade por seu filho. Quando Nano pergunta o que ela acha de ficar com o bebê, Patty admite estar feliz. Nano pergunta se Patty quer que Nanai assuma a responsabilidade, mas ela simplesmente descarta a questão. Com isso, Nano sorri diabolicamente. Mais tarde no chuveiro, Nanai percebe que algo mudou em seu corpo, mas ainda se lembra do que aconteceu no vestiário. Porém, ao desabotuar o uniforme, ele olha para baixo e grita de repente. Nanai também olha para baixo e vê que sua barriga aumentou de tamanho de um dia para o outro, surpreendendo-o bastante. Quando ele se junta aos pais para jantar, está usando uma jaqueta enquanto esconde a barriga. Quando seu pai pergunta por que ele está vestindo uma jaqueta, ele diz que está com um pouco de frio e garante aos pais que está bem. Ele então começa a comer, mas cospe a comida na mesa e acha que sua comida favorita é nojenta. Ele culpa a mãe por estar cozinhando mal e não demora muito para que ele se levante e corra para vomitar. Na manhã seguinte, Lumi compartilha com seus colegas de classe, incluindo Jang, o incidente que teve com Nanai no vestiário quando eles iriam transar, mas ela fugiu ao ver a barriga dele. Todos se calam quando Nanai chega com a bolsa cobrindo a barriga. Jang senta ao lado de Nanai e pergunta se ele vai praticar Karatê mais tarde, mas ele apenas balança a cabeça. Assim que Jang come sua comida ao lado de Nanai, corre para a janela e vomita. Chocado, Jang pergunta a Nanai o que há de errado. Mas quando Jang comenta sobre a barriga de Nanai estar crescendo, Nanai se irrita e exige ser deixado sozinho antes de sair furioso. Na frente de um espelho, Nanai olha para sua barriga crescendo. Isso o deixa desconfortável, o que fica claro durante a sessão de fotos com a fotógrafa da escola. Mas por causa dos flertes dela após o ensaio, eles se pegam na câmera escura. Porém, a menina acidentalmente encosta no interruptor e acende a luz, vendo a barriguinha de Nanai. Ela também se apavora e corre para longe. Nanai vai ao médico para entender o que estava acontecendo. Graças a um ultrassom, o médico pergunta a Nanai se ele já fez cirurgia de mudança de sexo. Isso porque parece que ele está grávido. Aquilo assusta Nanai, que lembra o médico que ele é um homem. Mas para o médico, Nanai pode ser alguém que nasceu com órgãos reprodutores masculinos e femininos ou pode ter feito a transição. Ele descobre que seu bebê é uma menina saudável que ele carrega há cerca de 16 semanas. Nanai encara o médico e o monitor sem acreditar até que, de repente, sente seu bebê chutar, assustando-o completamente. Com o passar dos dias, Nanai se vê sendo condenado ao ostracismo. Ele ouve a fotógrafa fofocando sobre o incidente na câmera escura e fica tão irritado que bate a bolsa na mesa e sai. Jang vai atrás dele, justificando sua presença nos grupos de fofoca porque só quer saber o que está acontecendo na vida de Nanai. Ele pede a Nanai para apenas contar a ele o que está acontecendo para que ele não precise ouvir de outras pessoas. Quando Jang sugere ir a um médico, Nanai reage com raiva e revela que está grávido. Mas, neste momento, Nanai chama a atenção de Nanai e pede para que ele sorria para a câmera. Percebendo o que Nanai está fazendo, Nanai sai às pressas. Mas, infelizmente, já é tarde demais. O vídeo que Nanai gravou se espalhou como um incêndio por toda a escola. Os alunos estão tirando sarro de Nanai com alguns acreditando que ele merecia aquilo e outros não. A vida de Nanai está desmoronando. Ele está até proibido de concorrer como presidente estudantil. Os alunos também ficam enjoados quando ele vomita em público. Mais tarde, Nanai fica olhando para sua enorme barriga na frente do espelho. Então, ele é assombrado por visões das garotas com quem se envolveu. Um diz que provavelmente está apenas doente e outro pede que ele tome alguns comprimidos, exatamente como ele disse a ela para fazer. Há também uma garota que se oferece para levá-lo a um lugar onde ele possa interromper a gravidez, o mesmo lugar onde ele a levou antes. No final, Nano chega e o parabeniza ironicamente por ter uma filha antes de deixá-lo sozinho no escuro e desaparecesse. As visões deprimem tanto Nanai que ele joga seu computador fora, voltando para a escola no dia seguinte. Nanai veste uma jaqueta grossa para esconder a barriga. Mas enquanto ele pega algumas de suas coisas em sua mesa, os alunos observam sem parar. Nanai então sai, com um jeng chamando-o por ele. No entanto, apenas a Nano chama sua atenção. Ela zomba dele e brincando garante que não está desanimada com a gravidez dele. Incapaz de lidar com aquilo, Nanai vai embora. Em seu quarto, Nanai se olha na capa de revista e lê as páginas que o descrevem como um aluno modelo. Ele não consegue parar de chorar. Então, seu pai bate e pergunta se ele está realmente grávido. Ele também expressa sua descrença de que Nanai se meteu naquela situação. Enfurecido, Nanai abre a porta e diz ao pai para não dizer nada se ele não for ajudá-lo. Infelizmente, seu pai responde que ele não é nada além de problemas. Antes de sair, seu pai diz a ele para interromper a gravidez ou nunca mais voltar para casa. Nanai retruca que nunca disse nada quando seu pai engravidou sua própria secretária e a fez interromper a gravidez também. Quando tudo está dito e feito, Nanai fica sozinho, chorando em seu quarto. Ele decide se mudar e aluga um quarto em algum lugar. No escuro, ele come sua comida, mas apenas para continuar a vomitar. Frustrado, ele dá um soco na barriga e se arrepende por causa da dor, fazendo-o gemer na cama. Na frente de um espelho, ele detesta seu reflexo. Depois, ele decide tomar um comprimido que simplesmente o faz vomitar. Em outra tentativa, ele toma mais comprimidos, mas depois vomita sangue e fica incapacitado por fortes dores. Quando Nanai acorda no banheiro no dia seguinte, o desespero leva a agarrar uma faca. Ele coloca a faca sobre a barriga, pronto para se esfaquear quando uma batida o interrompe. Deixando cair a faca, ele avista uma figura do lado de fora da janela. Nanai se levanta e luta para ir abrir a porta, mas vê apenas uma garota no portão já saindo. No chão, está um cartão com duas perguntas sobre sua gravidez. Ao ler as perguntas, ele se pergunta como engravidou e pensa na última pessoa com quem dormiu, que foi Nano. E assim, disfarçado de mulher, Nanai espera Nano ao lado de fora da escola. Ele a puxa e exige saber o que ela fez com ele. Mas Nano apenas usa suas palavras contra ele, dizendo que eles estavam apenas se divertindo. Então Nano o deixa para trás. Mais tarde, Nanai segue Pat enquanto ele ainda está disfarçado. Ele a chama e começa a andar devagar, lutando para ficar em pé e se desculpando por tudo o que fez. Agora que ele entende como Pat se sente, ele está totalmente arrependido por tê-la feito passar por aquela situação sozinha. Pat apenas fica lá, garantindo a Nanai que ela não está mais brava com ele. Em vez disso, ela acha que os dois foram os culpados pelo que aconteceu naquela época. Mas Nanai discorda. Além disso, Pat está feliz com sua decisão. Ela estende a mão para segurar a mão de Nanai e Nanai a abraça. Por fim, Pat lhe deseja boa sorte e o deixa com um sorriso. Algum tempo depois, Pat entra em trabalho de parto. Felizmente, após a dor e a luta, ela deu à luz ao seu filho com sucesso. Enquanto isso, Nanai também vai ao médico, mas pretende interromper a gravidez. Depois que o médico injeta anestesia, Nanai de repente encontra Nano ao lado dele, com um bisturi na mão, dizendo que ele acordará em pouco tempo. Ele luta enquanto Nano coloca a lâmina em seu pescoço, mas sua resistência acaba quando tudo escurece. No entanto, era apenas um pesadelo e desapareceu quando Nanai acorda. O médico dá a Nanai seu bebê e o assusta e o faz dizer que quer se livrar da criança. Ele também aponta que estava grávido de apenas alguns meses, mas o médico afirma que carregou o bebê até o fim. Quando Nanai reitera que quer que o bebê vá embora, o médico responde que ele mesmo pode fazer isso, mas que agora era a sua responsabilidade. E assim, de volta ao quarto, Nanai fica com o bebê chorando ao seu lado. Frustrado, ele decide estrangular a filha, mas com as mãos apenas alguns centímetros do pescoço do bebê, ele hesita e começa a chorar quando sua filha olha para ele. Nanai não consegue matar seu bebê. Em vez disso, ele ria em meio às lágrimas quando percebe manchas molhadas em sua camisa, percebendo que está produzindo leite. Então ele carrega sua filha e amamenta enquanto chora e se desculpa. Nesse momento, alguém bate a porta. Carregando seu bebê, Nanai abre a porta e encontra Nano do lado de fora, que beija a filha por achar que ela é fofa. Nanai fica feliz em vê-la, pede desculpas pelo que fez e jura se tornar um homem melhor. Tudo o que ele quer é que ela o ajude, mas Nanai apenas olha fixamente, recusando Nanai, pois ela só quer presenteá-lo com suprimentos para bebês e verificar se ele é um bom pai. Apesar dos apelos de Nanai, Nano fecha a porta e vai embora. E quando ela encontra uma fotografia sua com rabiscos por toda a parte, percebendo que mais fotos semelhantes estão no chão, ela joga a foto fora e continua andando. Nano vê que algumas de suas fotos estão coladas nas paredes e, ao segui-las, ela finalmente chega ao telhado. A última foto que ela vê é dela com Nanai, no momento de minutos atrás, com o rosto todo arranhado. Então uma fita vermelha voa até seus sapatos. Na parede, à sua frente, ela encontra uma mensagem pintada em vermelho que diz. Até breve. Minha nossa! É por isso que o karma sempre volta. Crianças e jovens, escutem bem. Quando chegar a hora, não esqueçam de se proteger, senão vai que isso acaba acontecendo. Mas e então, o que achou desse filme extremamente perturbador? Conte aqui nos comentários tudo o que imagina. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar as notificações após clicar em gostei. E até a próxima Hora da Pipoca!